Adivinha que dia é hoje? Adivinha que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de uma coisa que só as bem magrinhas não tem problema. Quem que não sofreu? Quem é que não sofre com aquele culote, com a gordurinha a mais, com um pneuzinho? Só que nós vamos falar de gordurinha a mais na região do pubis, o bendito Capô de Fusca. Vamos de curiosidade, vocês sabem de onde veio o nome Vênus? Por que que veio Monte de Vênus? É de uma deusa romana, a deusa do amor e da beleza. Olha que coisa mais sugestiva, o nome dela era Vênus, aí veio o nome Monte de Vênus, que é aquele monte, aquela gordurinha que fica em cima do osso pubis. Vocês estão vendo a fotinha? Aí vocês vão ver que tem um ossinho, aí em cima dele tem essa gordurinha que envolve tanto essa região quanto a região da vulva como um todo, vai proteger toda essa parte. Então, onde tem o pelinho, ali em cima é o tal do Capô de Fusca, ou Monte de Vênus, ou Monte Pobiano. Essa região aí foi feita pra proteção tanto da parte óssea quanto na hora da relação sexual. Mas algumas mulheres produzem mais gordurinha, isso às vezes causa algum incômodo. A pessoa fica tentando disfarçar, as meninas usam biquínis floridos, aí já fica azudeca, usa roupas mais largas, porque quem tem esse problema, tem a sensação de que a pessoa tá só olhando. Botou a roupinha, fica... Tá olhando, tá olhando, tá olhando, tá olhando praquilo... Às vezes nem tá. Quando não, fica pensando assim, será que tá de absorvente? Tá tão gordinho aquilo ali. Mas meninas, tem solução! Vocês sabem que aqui tudo que a gente fala, a gente traz soluções! Eu já vou direto na solução, porque eu sei que vocês não gostam de assistir vídeo longo. Existem várias soluções pra resolver com o problema daquela gordurinha localizada em cima do Monte de Vênus. Mas eu vou, pra encurtar a história, falar da solução definitiva, que é a lipoaspiração. Então é um procedimento cirúrgico, pode ser feito com laser, ou pode ser feito com uma lipo comum. Significa que vai retirar cirurgicamente aquela gordurinha. Geralmente demora umas três horas pra gente tirar aquela gordurinha, fazer a lipo. Tem que ter os cuidados pós-operatórios, usar cinta, fazer drenagem linfática. A cirurgia, sim, é super tranquila. E o período da cirurgia de recuperação é mais ou menos uns 15 dias pra você voltar às suas atividades normais. Como toda cirurgia, pode dar hematoma. O que é hematoma, doutora? Aquele região ficar roxinha, pode dar um inchaço. Mas a cicatriz, gente, é feita um pontinho de cada lado. Talvez a gente consiga um videozinho pra vocês entenderem. Dá um cortezinho de cada lado e aí a gente vai passando a cânula. Não dói, crianças, porque vocês estarão anestesiadas, tá bom? E o pós-operatório é super tranquilo, mesmo porque existem remedinhos pra dor, ok? Se ficou dúvida, quer saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Quer acompanhar, saber mais coisas todos os dias, me sigam no Instagram. Pode me seguir também lá na página do Facebook e no Twitter. Olha só, eu tenho um Twitter! Novidade até pra quem tá gravando! Beijinho, até o próximo vídeo!